Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer o Daily Challenge 1, que é assim E o Daily Challenge 2, que é... pera... assim, tá? Então eu vou ensinar os dois hoje Então a gente vai começar com o 1, que é como toda a história começou, que o Daily Challenge, que é um jogador, se eu não me engano, da Inglaterra Ele marcou um gol e ele fez um desafio, que não... que era esse Ele fez esse daqui E hoje eu vou ensinar detalhadamente a fazer ele E eu já preguei... preguei... eu já peguei a prática, tá? Dos dois Do dois eu não sei fazer muito, mas do um eu já aprendi bastante Então, você começa fazendo assim, ok? Aí depois você pega essa mão aqui, ó, tá assim Aí você pega esses três dedos aqui, ó, que sobraram, esses três dedos aqui E bota aqui, não faz assim, tá? Porque depois... você pode fazer assim também e depois soltar Mas fica mais difícil, que aí você não vai entender nada, aí você vai acabar vindo assim E não, ó, certo, eu acho melhor fazer assim, tipo uma asa, sabe? Que aí você já vira... ó, a mão... ai... Ó, minha mão tá aqui, gente, eu não tô usando as duas mãos porque a outra eu tô gravando, tá? Porque tem gente que acha que é pegadinha Ai, coloca a outra mão e coloca esses dedos aqui Não, gente, não é pegadinha Assim, pão, pão, tá assim Aí é só você botar esse dedo aqui Aí, ó, vira a mão Só vira a mão e já tá pronto Ó, eu acho que vocês entenderam direito Eu acho, né? E agora eu vou ensinar a fazer o Dele Alli Challenge 2, tá? Eu acho que não foi ele que inventou Eu acho que foram as pessoas que foram inventando assim com o tempo Tá? Mas é nada mais, nada menos do que fazer assim Ó, tem algumas pessoas que não conseguem pela genética Tem pessoas que quase conseguem Mas a sua genética atrapalha Então, eu falo aqui Gente, desculpa se vocês não estiverem a partir de agora me ouvindo direito Porque tá tampado o som agora, tá? Mas eu acho que vocês estão Então, pra fazer o dois Aqui É o Dedo anelar Tá? Aí você junta com o polegar Aí, aqui É o dedo do meio E aqui é o dedo furaújo Pra o bolo, né? Aí Vocês não vão juntar esses Porque senão vai ficar muito fácil De fazer Então, não é assim Aí você junta o dedo do meio Ó Pão Aí o dedo do meio Com o dedinho Gente Vai demorar um pouquinho Pra você pegar a prática Aí fica assim Aí você vira a mão Esse aqui você não precisa virar a mão assim Que a mão tá Eu sei que é bem fácil Entenderam? Aí eu três Eu ainda não sei fazer Que é o que ele pega um monte de mão Sabe? Pra fazer Aí eu não sei por nada Eu não sei por nada fazer Que é um japonês Que é um japonês Que é assim Não sei o que fazer Então, mas Ó O primeiro é Esse Que é o original E o segundo Eu não consigo fazer com os dois Com as duas mãos Eu consigo sim Assim Esse aqui eu não consigo fazer muito bem Porque eu ainda não peguei a prática Com essa mão Mas Com essa mão eu sei fazer mais fácil Porque o meu dedinho Mindinho Dessa mão aqui É mais alto, tá? Se o seu dedinho For bem Tipo Aqui Se o seu dedinho For bem pequenininho Tipo Mais ou menos aqui Assim Aí provavelmente Não vai dar pra se fazer O meu também É bem pequeno Mas dá Então, gente O vídeo foi esse Espero muito Gente Não tente fazer Com esse daqui E o dedinho Pra ficar maior, tá? Porque vai doer seu dedo E vai acabar Que não vai dar Porque vai ficar soltando Toda hora Dá até dame Que eu sou Tanto da hora Tanto Tchau, gente